Ele cantando lá, mas Adalto Ferreira, eles pegaram o assunto católico e o crente. E hoje ele é evangélico, mas naquela época ele não era ainda. Ele disse, católico vai à igreja para batizar o rei Bento. Batiza dentro da pia, o protestante é nojento. Batiza dentro do poço com quem lava o jumento.